O Porto abertura na área, Pepe é para o lado, Grubi desaparece, o gol! Mateus, estamos aqui no calça grave dos esportistas, o balneário do Porto. Temos aqui os teus oito títulos que conquistaste em quatro temporadas de Porto. Foram quatro temporadas, oito títulos, mais de 150 jogos, mais precisamente 176 jogos. É muita coisa em quatro anos. O que é que levas do Futebol Clube do Porto? Na verdade, me llevo esse amor, esse amor do clube, esse carinho das diretivas, do corpo técnico de todos os jogadores e dos hinchas. A verdade é que Mateus Uribe chegou sendo uma pessoa e me vou sendo outra totalmente diferente em todos os aspectos da minha vida. E acho que isso me vai marcar para toda a minha vida e nunca vou esquecer. Qual é que achas que é a principal diferença entre o Mateus que chegou cá em 2019 e o Mateus que parte agora? Há muitas, há muitas diferenças. Acho que quando cheguei, era muito inmaduro em muitos aspectos, tanto deportivos como personales. E estar aqui em Porto, sentir a responsabilidade que é estar aqui, o acompanhamento que as diretivas e o corpo técnico te dan, te ajudam a estar em um nível superior, evolucionar personal e profissionalmente. Então, acho que essa diferença, o carácter que se forja estando em Porto, é uma das diferenças mais grandes que há do Mateus de antes. Certamente já tinhas uma ideia do Porto, que era um clube que até tinha recebido muitos jogadores colombianos, tem uma ligação até forte à Colômbia. Mas do que encontraste cá, o que é que mais te surpreendeu pela positiva? Ou seja, o que é que excedeu as tuas expectativas daquilo do clube? Não, tudo, na verdade, tudo. Eu segui em Porto por todos os jogadores colombianos que haviam venido aqui. A todos eles foi muito bem, conseguiu títulos muito importantes. Mas quando você chega aqui ao Dragão, quando você chega a cidade, tudo é muito grande, muito futebol, o equipamento, você pode sentir-lo estando longe, mas quando você chega aqui, você entra no estádio e a diferença é enorme, a imponência que o estádio tem. Eu acho que isso me ajudou muito a colocar os pés na terra e saber aonde havia chegado e a responsabilidade que tinha e como devia enfrentá-lo. Nestes 176 jogos houve muitas vitórias, houve também títulos, os oito que aqui estão. Houve algum jogo, alguma vitória ou algum título que tenha sido mais especial, que tenha marcado mais? A verdade é que há títulos que você sente de coração. Aqui nenhum título é pouco. Sempre tentando conseguir os melhores resultados. Eu acho que a liga que conseguimos no Estadio de La Luz é muito importante. Lástimosamente não pude estar no último jogo lá, mas ter ganado esse partido, ser campeões lá, foi muito importante para nós. por a rivalidade que há, por o clássico, porque o que representa esse partido, e eu acho que foi total euforia esse título. Este balneário, a verdade, eu vou levar muitos recuerdos, porque é um espaço onde vivemos momentos muito eufóricos, muito alegres, mas também momentos onde entramos na realidade, onde o mestre nos faz nos pôr os pés sobre a terra. E a verdade, eu me levou muitos amigos, porque é muito dito no futebol, que os jogadores passam, e os amigos são poucos os que ficam. Aqui no este balneário, há um talento futbolístico, mas o maior é que há umas pessoas incríveis, desde o mais pequeno até o mais grande, que é Pep, todos são espectaculares pessoas, e isso é o mais bonito que faz este balneário. Então, eu me levou recordos que muitos são muito privados e me guardo em meu coração, mas momentos muito alegres, das victorias que, graças a Deus, foram, no tempo que estive aqui, foram mais victorias que derrotas, mas é isso, é esse contraste das alegrias, dos momentos onde estamos tristes, onde não fizemos as coisas bem, e o momento em que o mestre, ou o corpo técnico, as diretivas, ou o presidente que dá uma palavra ao grupo, e nos fazia pôr os pés sobre a terra e entender onde estávamos, porque para onde tu mires, vê a história que há aqui, e isso te faz entender, ou te faz sentir essa responsabilidade que tens quando te pones esta camiseta e quando entras a este balneário. Terminas com 15 golos no Porto, para a tua posição no campo, não é, portanto, esperado que sejas no jogo, ou que faça muitos golos, mas são alguns golos, e curiosamente, vários golos importantes, te marcas duas vezes no estádio da Luz, duas vezes no estádio de Alvalade, marcas ao Sporting, como é que explicas essa pontaria, quase, para acertar nesses jogos, que são especiais para os adeptos, quer se queira, eu acho que o mestre conselhado, quando me traz a Porto, me traz como um jogador que fazia muitos golos, que fazia muitos golos, porque a verdade é essa, na América do México, eu fiz muitos golos, mas quando chegas aqui, a Europa, a um equipe como Porto, onde as exigências são maiores, cresci muito tácticamente, sabia o lugar que tinha que ocupar no campo de jogo, então, já não estás tanto pensando no individual, ou entrando ao área para fazer um gol, mas pensando no benefício do equipo, do colectivo, e isso me ajudou muito a entender o que o mestre queria depois. Essa ajuda que o mestre me dá quando eu chego, me faz evolucionar tácticamente, e encontro um lugar onde me sinto muito cómodo, onde posso ajudar muito ao equipo, e, bueno, marquei goles em partidos importantes, não marquei tantos como eu tivesse querido, mas foram goles importantes, a rivales directos, e me sinto muito orgulhoso por isso. olá, olá, ouvi-te dizer no Jamor que levavas a garra portista no coração. Agora conheces melhor os valores do Porto, identificas-te com eles, sentes que é um clube que tem os valores que são também os do Mateus? Sim, a verdade me identifico com os valores portistas, porque isso é o que caracteriza toda a minha carreira, evolucionar, ser disciplinado, trabalhar por as coisas que quero, e isso se faz aqui em Porto, isso é o que vivemos no dia a dia, lutar até o final, quando as coisas são difíceis, é quando mais sai a garra portista, e isso é o que me caracteriza a mim como jogador, ter essa garra, esse desempeño, essa disciplina, e me identifico totalmente com esses valores. O presidente, já sabemos o que é o presidente, não só para este clube, mas para o futebol em geral. Presidente, tenho muito que agradecerle estes quatro anos que me deu a oportunidade de vir, de cumplir este sonho, que para mim estar em Porto e competir em Europa, estar em Champions, em Europa League, é um sonho, é um sonho para mim, agradecerle infinitamente ao presidente por seu trato, comigo, com a minha família, impecável, impecável o presidente, sempre, lhe vou agradecer infinitamente toda a vida, e só o respeito para ele. O mestre, é como um pai, é como um pai, porque quando tem que dizer as coisas fortes, quando tem que dar um consejo, calmado, quando tem que dar um abraço, quando tem que dar uma sonrisa, é uma pessoa que muitas vezes nas câmaras o vê mais enojado que alegre, mas é demasiado correto e que aos outros jogadores nos faz alcançar esse 100%, nos ajuda a alcançar esse 100% que poucos jogadores podem chegar a ter, e isso é, é a sua essência, o carácter, essa garra portista, ele a tem já impregnada e ele trata de transmitirnos, todos o respeitamos demasiado, eu me vou com um carinho especial a ele, um respeito e um agradecimento também muito grande por tudo o que eu fiz na minha vida, em todos os aspectos, porque essas ensinanças não somente são para o futebol ou para mostrá-las no campo, mas porque isso te ajuda a nível familiar, te ajuda a nível personal e isso me levou de ele, essas ensinanças e essa gratitude. Também a nível familiar, a família que cresceu aqui no Porto durante estes 4 anos, também por isso a cidade vai ficar marcado, por exemplo. Para sempre, me levou um português e um portista, esse pedacito de vida que me levou de aqui de Porto é o regalo, o regalo mais grande que me a podido dar esta cidade, que me a podido dar este club e vou ficar marcado com isso para sempre e é algo que que nem esses 8 títulos podem mudar, que eu acho que esse é o título mais grande que me levou. Em relação à cidade, pelo qual é que vais ter mais saudades aqui do Porto? Não, a cidade toda, toda a cidade. A verdade é que as pessoas com a minha família e comigo se manejaram excelente. eu acho que o respeito para a minha família fazia que cada vez féramos mais felizes aqui e me levou recordes hermosos de toda a cidade. No Jamor também ouvi os adeptos a cantarem o teu nome no final, já durante a celebração. Como é que viveste esse momento? É algo inexplicável porque eu me sinto muito orgulhoso de o que he feito aqui, de como he crescido personalmente, de como creci futbolísticamente e que os hinchas e que a gente se dê conta de que a gente é um bom trabalho, que a gente sempre se entregou, pude ter tido dias bons, dias não tão bons, mas que sempre a atitude e o respeito por esta camiseta estava. Então, que a gente gritara o corregara o nome, é algo inexplicável porque me vou muito orgulhoso. Esse é o melhor regalo que eu posso receber de todos e sabendo que sempre me entregue ao máximo. Acaba por ser o reconhecimento de que as coisas foram bem feitas nesses quatro anos. Por último, que mensagem queres deixar aos adeptos? Não, agradecer-lhes, somente agradecimento a todos os hinchas por esse carinho tanto para mim e para a minha família. Têm um adepto mais para toda a vida. Os vou levar sempre em meu coração. Os hinchas sempre me mostraram esse respeito e igual eu se os demonstrei na cancha. O respeito hacia eles era entregándome cada partido ao 100%. Não faltando um só dia a um treino, a um partido, tratando de jogar a maior quantidade de partidos possíveis, ajudando no campo, que para isso foi o que me trajeron. Então, acho que de essa maneira agradeço todo esse carinho e espero que isso não só seja um até logo. Obrigado e felicidade. Obrigado. 176. Bastante. Obrigado.